eu faço muita fotografia de evento musical só que assim eu tô querendo migrar eu já fiz uns aniversários eu já fiz eu faço bastante evento também de empresa só que não tá rolando não sei o que tá errado na minha coisa que assim, eu faço um evento por mês eu faço muito evento de dança eu já tô quase sete anos na fotografia e eu não quero que a fotografia seja plano B pra mim o resto da vida eu quero plano A, porque eu gosto de fotografar amo fotografar só que eu não sei o que eu faço de errado que não rola vamos tentar descobrir essa parada vamos lá, deixa eu te fazer algumas perguntas você é da onde? eu sou de São Paulo você tava no evento ontem? não, não consegui então vamos lá eu já vou te dar umas alertas primeiro o erro tá cometido, né? você tem oportunidade de ter conhecimento ter contato tá num ambiente com mais pessoas que estão crescendo você deveria ter ido na minha opinião, tá? sim, mas muito caro bom, aí... eu gastei o último tostão que eu tinha pra fazer o seu curso qual? qual? o de agora do Poderoso 26 eu tô no curso você entrou agora nessa semana dentro do Poder da Autoria, certo? certo já tô na aula 46 já então nós vamos fazer acontecer agora vamos lá e aí, o que eu ia te dizer? vamos achar os pontos cegos primeiro, tá? vamos lá eu abri seu perfil aqui você não tá me vendo, mas é... eu abri seu perfil agora tem 134 publicações então são bem poucas publicações pra gente começar então se eu olhar pra sua foto aqui pro seu perfil não parece que você tem todo esse tempo de fotografia que você tá me dizendo que tem e aí o que eu tô tentando dizer com você, né? você não tá vendo minha expressão então eu tenho que cuidar como eu falo isso pra não ser duro pra ser o contrário de duro, né? pra ser assertivo e incomodar você no bom sentido que é o quê? não basta ser bom você precisa parecer boa não basta ser bom você precisa parecer bom então não adianta você ser um bom fotógrafo se você não... essas pessoas não lhe veem como um bom fotógrafo tu entende? você não consegue ser uma boa fotógrafa somente se as pessoas não verem você como uma boa fotógrafa então isso é muito importante e o Instagram, site e afins nos ajudam nesse rolê, tá? então esse é o primeiro passo vamos lá você disse que é plano B, certo? sim perfeito qual é o seu plano A? meu plano A eu trabalho numa associação de... cultural japonesa já há 15 anos já tá assim, desculpa a minha ignorância o que você faz? sou administradora eu sou administradora de um prédio administradora de um prédio tem um monte de gente que vê esse prédio não é que assim é uma associação cultural então é pouca gente é bem pouco é uma ONG entendi é uma ONG que moram poucas pessoas entendi essa ONG deixa eu só entender é uma galera que assim, não tem muita situação de novo desculpa a minha ignorância eu sou ignorante nisso é uma galera que não tem uma condição financeira muito boa é isso? ou não? não, é que assim são poucas pessoas com bastante idade que é uma cultura do Japão é uma província e assim são pessoas com bastante idade que nem as fotos de dança flamenca que eu faço é pra minha patroa ela ama minhas fotos ela vai se apresentar ela me chama toda vez tá, legal tá eu tô te fazendo essas perguntas por quê? pra entender quem são as pessoas que estão ao seu redor porque você pode começar a trabalhar com as pessoas que estão próximas de você você tá em São Paulo você tá no no olho do furacão no Brasil se você não tiver gente aqui pra você fotografar não vai sempre ficar a café que vai ter né então assim então você tá num ambiente agora dentro de São Paulo existem muitos ambientes né tem ambientes e ambientes então eu quero entender onde é que tá o seu ambiente pra entender como é que eu posso te ajudar vamos lá o que você deveria fazer eu se fosse você iria começar com ensaios fotográficos você entrou no poder da autoria então você tá no lugar certo eu quero que você continue estudando como você tá agora que nos próximos dias vai ter o desafio que é o GPS nesse GPS a gente vai te dar tudo que você precisa redondinho sem pensar é um GPS vai te falar tudo que fazer pra você fazer 10 trabalhos nos próximos 30 dias junto do desafio ali e esse e esse esse GPS vai te movimentar e eu quero que eu quero fazer alguns disclaimers antes né então o passo a passo você vai ter lá você já tem não precisa se preocupar vai chegar a hora que você vai receber nos próximos dias vai estar tudo zero o que eu quero que você faça eu quero que você procure ao procurar as pessoas que você vai fotografar procure pessoas com potencial então por exemplo se você tá lá com os seus pessoal mais de idade ali e tal de repente esses não são as pessoas pra você fotografar ah mas deve ser legal eu ia gostar de fotografar eles não beleza gostar beleza mas a gente tá falando de negócio aqui então assim quem você pode começar a procurar próxima de você que poderia aceitar um trabalho um ensaio mesmo que de graça seu você tem algumas ideias então esse você deve estar vendo no meu perfil esse rapaz do peraí caiu meu óculos desculpa esse rapaz que tem várias fotos dele eu tentei essa opção de fazer um ensaio dele eu propus de graça pra mim treinar pra mim também que eu costumo fazer muito show então você vai perdendo amanhã de book não aí só que assim ele teve duzentas trezentas curtidas ele me marcou ele colocou como colaborativo e ninguém chamou normal normal não tem nada de errado com isso não tem nada de errado com isso é normal por isso que o desafio por exemplo não são por isso que o desafio tem número de dias e número de trabalhos número mínimo de dias e número mínimo de trabalhos por quê? porque pressão é importante não adianta você pegar algo na rua pegar a sacolé pra vender e sair na rua de São Paulo pra vender e oferecer pro primeiro e o primeiro dizer não ninguém vai querer comprar sacolé não talvez você talvez você apenas deu azar talvez você ofereceu pra pessoa errada talvez tenha acontecido muitas coisas então assim não dá pra ficar dependente de um só trabalho você tem que começar a fazer isso constantemente todos os dias se você quiser viver de fotografia até criar essa pressão por quê? porque eu olho pro seu trabalho eu ainda não entendo o que você faz você tem uns ensaios desse moleque aí com os cabelos coloridos e tal tem bastante foto dele mas daqui a pouco tem outras coisas e tal então eu não consigo entender exatamente o que você faz ah, você faz de tudo um pouco sim, mas faz pouco de tudo você faz de tudo um pouco mas você faz pouco de tudo você entende o que eu tô dizendo? a diferença? porque tem poucas fotos então agora se você começar a fazer pressão começar a publicar o seu Instagram mas não depender do Instagram você vai fazer isso no Instagram mas não vai depender do Instagram agora o Instagram é médio e longo prazo você vai fazer o quê? você vai ter que correr atrás e a pergunta que eu fiz pra você você não me respondeu você saiu pela tangente eu te perguntei tem algumas pessoas que você conseguiria fazer e encontrar tipo 10 pessoas que você poderia com potencial de aceitar serem fotografadas por você e potencial financeiro de poder comprar algumas fotos extras de você? acho que não não sei eu posso correr atrás não aí que tá poder não você quer ou não quer? vai ter que correr atrás eu quero vai ter que correr você tá em São Paulo você deve ter vizinho de prédio você deve ter alguém que trabalha perto de você com você contato amigo da sua chefe conhecida sua chefe outra amiga dela que tem um filho que queria fazer um ensaio tem a outra é isso que eu tô falando entendeu? são pessoas que você tem conexão que confiam em você que podem passar essa confiança que elas têm em você pra outra pessoa e você poder fotografar elas então o que você vai precisar fazer? vamos lá estudar número 2 executar melhorar suas fotos fotograficamente falando a gente tem que melhorar bastante você tá no poder de autoria pra isso você tá no lugar certo você vai aprender técnica pra caramba ficar tranquilo aprender pra melhorar muito seu trabalho número 3 a gente tem que ir pro campo de batalha a gente tem que fotografar por quê? primeiro pra aplicar o que você vai aprender no poder de autoria porque não adianta estudar tem que executar tem que executar tem que ir pra prática você mesmo falou quando a gente para de fazer um pouco a gente perde a prática então a gente tem que ir pro campo de batalha praticar pra caramba número 4 eu acho já me perdi nos números aqui é você entender você vai precisar além disso tá além de você ir pro campo de batalha pra fotografar você vai ter que ir pro campo de batalha pra fotografar e vender por quê? porque se você não começar a vender você não treina a venda se você não treina a venda você não vende se você não vende você não consegue fazer aquilo que você quer que é faturar 10 mil reais por mês certo? certo então vamos lá é fácil faturar 10 mil por mês? não é nunca falei que é mas é completamente possível e você já tem um bom tempo de experiência e ainda não conseguiu agora nós vamos fazer acontecer só que espero tem que pagar o curso é, total mas não é espero, tá? não dá pra esperar essa palavra eu não gosto espero quando a gente diz espero é tipo assim ah, espero que dê certo espero que alguém venha me buscar eu espero que alguém não esqueça eu espero não a gente não vai esperar nada a gente vai trabalhar atrás disso e o GPS é, que nem eu porque, ó se eu te der um GPS você entrar no carro eu vou dizer assim ah, eu espero que o GPS me leve pro caminho cego ele vai levar? vai se você não se você não ligar o carro e começar a dirigir não vai não aí não exato mas, ó parece becero o que eu tô falando mas é não exatamente isso não acho não eu sempre pensei bastante positivo só que, assim esse ano foi muito ruim da coisa eu tô assim tipo muito desesperada total mas o desespero é bom desde que ele não te leve pra debaixo da cama tem duas formas desespero desespero é uma palavra meio pesada vamos lá é mas quando você tá desesperado quando bate medo quando você não sabe o que fazer tem duas formas de fazer ou você sai correndo ou você corre pra debaixo das cobertas né sim você não pode correr pra debaixo da coberta agora você tem o GPS agora você tem o GPS agora você tem que correr correr na direção que o GPS te ensina só isso vai dar certo vai não tem como dar errado lembra da garantia que eu dou sim ó já te vendia eu tô falando da garantia igual não é papinho de vendedor não porque assim quando é papinho de vendedor eu quero só falar na venda né depois ele não fala mais então assim então eu te falo você já comprou você tá comprado não precisa te prometer mais isso mas eu continuo te prometendo porque porque eu sei que eu confiei em você total mas não é eu sou bem desconfiada mas eu confiei legal eu falei não eu vou fazer eu tenho que dar essa virada na minha vida eu tenho que virar essa chave não dá só que ó o que eu preciso te dizer é que você precisa mudar essa forma de esperar e acontecer tem que acelerar e começa com ensaios por que que com ensaios como porque com ensaios é o mais rápido você consegue encontrar alguém na rua hoje e for trafá-la ainda hoje um evento um concerto um musical um qualquer desse tipo não acontece todo dia as vezes você fecha um pra daqui uma semana daqui um mês daqui um ano então demora mais nossa, eu tenho evento de dança fechado pra dezembro mas que nem agora outubro eu não tenho nada perfeito por isso que a gente tem que acelerar agora a gente não pode deixar pra dezembro a gente vai chegar em dezembro com uma fotografia melhor já vai arrebentar lá naquele evento lá mas a gente vai ter que fazer o que? onde é que você mora em São Paulo? eu moro na Vila Mariana tá não conheço muito não só sei por nome e tal mas beleza próxima Paulista Avenida Paulista você vai conhecer parece um bom lugar vamos lá sim eu se fosse você começava agora a abordar as pessoas conhecidas suas e falaria algo do tipo ó fulano você sabe que eu gosto de fotografia você me conhece já tô há um tempão tentando eu vou inventar agora tá isso aqui você não vai falar o que eu falo tá eu vou inventar aqui pra você usar de inspiração aí e aí você usa as suas palavras com as suas verdades né sem mentir sem nada mas eu vou inventar o que eu falaria tá então assim oi fulana cara você me conhece tô há oito anos ralando com fotografia é o meu sonho e cara agora foi o dia essa semana foi o dia do basta pra mim assim realmente resolvi investir tudo ou nada entrei num curso de um cara muito maluco lá e você fala de mim lá se quiser falar o que você quiser falar e cara ele tá me tá me ensinando vai ser massa tô aprendendo várias técnicas que eu estou estudando e quero botar no campo de batalha também tô aprendendo várias paradas muito legais bora fazer um ensaio assim queria muito fazer um ensaio é vocês vocês merecem pô conheço a família de vocês esses dias eu estive na casa de vocês vocês não tem nenhuma foto no porta-retrato da família junto olha que louco cara 2023 vocês vão ter tô inventando isso aqui tá porque tô inventando como se eu conhecesse tivesse na casa da pessoa e tal aí você vai conectar de alguma forma você tem que achar conexões de novo só pra aterrissar não é inventar é achar conexões por exemplo se eu fui na casa de alguém eu olho se a pessoa tem foto na 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 eu sou fotógrafo eu entro na sala minha mãe minha mãe e meu pai tem foto por tudo entendeu porque eles amam foto então assim eu entro na casa de alguém e vejo se tem foto ou não tem foto então eu entrei na casa da pessoa pô uma família linda a criança tá crescendo sabe não tem foto lá pô vamos fazer uma foto da tua filha vamos fazer uma foto de vocês todos é rápido cara meia horinha 15 minutos pode ser no final do dia pode ser na casa de vocês pode ser aqui tanto faz a ideia é fazer um trabalho pra dar pra eles mas o benefício tem que ser pra eles não pra você o problema é que a maioria de nós fotógrafos vai falar o que ah não mas eu tô precisando de umas fotos porque eu tô fazendo um curso porque eu quero melhorar porque eu quero treinar porque eu porque eu porque eu porque eu é natural o ser humano pensa em si mas você não deve pensar em você você tem que pensar por que eles precisam fazer fotos por que eles precisam ter fotos por que eles merecem fotos e aí você como a solução de todos os problemas que eles têm vai fazer as fotos pra eles faz sentido? faz faz sentido cara tá na nossa frente então assim eu começaria a partir de hoje a abordar essas pessoas você porque que ó você vai ver no GPS eu não posso falar muito sobre ele agora mas senão eu gera ansiedade em vocês mas para o que está já tô assim já tô assim exatamente eu sei eu sei eu tenho que cuidar pra não gerar ansiedade demais em vocês vamos lá basicamente são dez trabalhos basicamente eu falo pra você desculpa pra você acionar trinta pessoas meu Deus por que trinta pessoas? porque é natural que você receba muitos não mas não os não é natural veja se eu Robson hoje sair na rua e ficar na café onde eu sou conhecido e falar que eu vou dar ensaios de graça pra eles pra eu fazer uns trabalhos nem mesmo assim eu fecharia cem por cento sabe por que? teria pessoas que iam dizer assim cara isso aqui é bom demais pra ser verdade isso é uma pegadinha não existe almoço grátis esse cara tá não teve amiga minha que eu chamei vamos fazer umas fotos da sua filha de graça pra eu ter no meu portfólio a pessoa vamos marcar vamos marcar tá um mês já vamos marcar mas quando você fala vamos marcar vamos marcar amanhã às 16 hoje às 17 é assim que se marca quando alguém fala eu vou marcar você tem que dar a data e a hora e o cara fechou tal dia tal hora tal lugar ela vai dizer assim ah mas esse dia eu não posso beleza então tal dia tal hora tal lugar aí ela vai falar não posso decidir também aí você fala mais um tal dia tal hora tal lugar se ela falar não então você não quer tá tudo bem tá e aí a terceira vez você tem que dar o peitaço quando você der o peitaço a gente aciona uma parada na cabeça das pessoas que é o seguinte ai ai ela me descobriu que eu não quero e aí geralmente a pessoa diz não, não é isso não é que realmente tô enrolada então vou marcar tal dia e aí a pessoa te sugere o dia cara ser humano é um bichinho triste e a gente é previsível quando alguém fala vamos marcar você marca data é a hora e o local data, hora, local data, hora, local não pede pra ela que hora não pede pra ela que data não pede pra ela o lugar já dá a sugestão tá pronto as pessoas querem tudo pronto hoje em dia data, hora, local não deu segundo data, hora, local não deu terceiro data, hora, local não deu tá tudo bem fulaninha então talvez você não queira e tá tudo certo tá bom tá tudo bem a gente continua um amigo não tem nada de errado não tá tudo certo mas pra você mostrar pra ela que você não é boba e que você não tá sendo enganada por ela você não quer e tá tudo bem tu entende é tipo eu eu vou falar pra você sobre o poder da autoria por exemplo aí você vai ficar naquela quer e não quer quer e não quer eu vou te perguntar tu quer ou não quer? porque se você não quer tá tudo bem mano vida que segue tá tudo bem entende e quando a gente é desapegado dessa forma as pessoas se impactam as pessoas eita esse cara não tá desesperado pra fazer isso não deve ser ou mesmo porque quando o cara não soa desesperado parece que é melhor do que quando o cara soa desesperado né concordo com certeza então sim eu acho que esses são os pontos então começa fazendo isso começa acionando faz uma lista de 30 pessoas que você consegue que você deveria fazer tá e agora você pode fazer você mora num prédio ou numa casa? é um prédio embaixo de três andares tá bom é que eu tô você tá ligado se a gente ficar na café eu tô no hotel aqui eu fico olhando pra fora eu não vejo um verde é só o prédio aqui da janela eu moro do lado de um parque maravilhoso que é o parque da climação começa a pensar em casa e aí quem são essas pessoas? depois você desce desce e começa a andar na rua com um papelzinho na mão e começa a pensar um pouco mais pô meu vizinho aqui pô tem essa senhorinha aqui pô tem esse netinho aqui dessa senhorinha nossa tem sempre essa senhora que anda com o cachorro dela tô inventando tá tem sempre pô até em picar na café tem isso tem a tia que anda com o cachorrinho agora tem agora tem uma vou contar uma fofoca aqui tem uma senhorinha em picar na café que tá andando com o cachorrinho novo é um é um é um como é que é o nome daquele cachorro? não é tipo um labrador só que é com um pelo pelagem alta um golden 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 e o golden puxa ela velho e aí eu tô andando assim eu e a Diana a gente ir pra casa coitada velho um dia ela vai cair cara porque o golden fica puxando ela se atrapalha toda e com certeza aquele golden não é dela alguém deve ter comprado o neto dela só que ela que se ferrou que tem que dar a volta com ele né então assim ela fica passeando então pô por exemplo era legal se eu precisasse fazer foto de alguém você acha que eu não ia abordar ela? eu ia abordar ela eu não ia abordar com ela você passa aqui todo dia e tal que legal e tal de que esse cachorro é seu? nossa ele tá puxando já tentei fazer essa inversão no parque que nem tem muita gente com cachorro eu já tentei fazer já fui atrás eu falei posso tirar umas fotos depois você me chama mandei meu cartão se você quiser a foto e tal mas o pessoal aqui de São Paulo é mais ou menos assim ah tá feito beleza não quero mais saber entendeu? você tá vendo que a forma que eu falei é muito diferente da forma que você falou sim não é eu quero fazer eu posso fazer umas fotos de vocês não é sobre você é sobre eles por isso que você deve começar com pessoas que você conhece pra você ter conexão ou por que que eles deveriam fazer umas fotos tu entende? entendo e o que que eu falaria pra aquela senhora ah deixa eu fazer umas fotos de vocês não eu falaria assim cara eles crescem rápido né esses golden meu Deus do céu você lembra quando ele era uma bolinha esses dias eu passei ele era tão pequenininho agora já tá tão grande né ela vai dizer sim eu espero ela falar esperar ela confirmar esperar ela falar ela vai falar vai contar ela vai contar que é do neto dela eu tenho que melhorar a minha lábia de venda total sabe por que? é porque vocês falam muito vocês não escutam quando eu digo vocês é todo mundo quando você quer vender ou conquistar alguém você tem que perguntar e não falar você tem que perguntar então você pergunta pra ele então você cresce muito rápido né sim daí ela vai começar a falar aí você faz outra pergunta deixa ela falar faz outra pergunta deixa ela falar entende? porque aí ela tá abrindo ela tá se abrindo com você e se ela não quiser se abrir ela não vai responder daí tá tudo bem daí você vai pro próximo entende? por exemplo se alguém me abordar eu sou de... não é coisa de São Paulo não você vai pro Rio Grande do Sul pra você ver como a galera é mais grossa ainda é mais seca ainda é mais fria ainda ou tô te falando tá? então assim foi pra ele é já fui pra lá ó se você me abordar na rua eu não vou falar com você eu não vou assim primeiro que eu sou do interior sou desconfiado você é um louco me parar aqui em São Paulo vou perder já perdi já vou perder é o meu sentimento tá? então assim o que que eu tô o que que eu tô falando? eu tô dizendo aqui o seguinte se alguém me perguntar alguma coisa eu vou responder curto e grosso assim, curto e grosso não grosso não mas eu vou responder curto não vou dar lábia a não ser que aquilo me interesse aí eu vou dar lábia aí eu vou responder mais tu entende que agora se a pessoa começar a me abordar e começar a falar um monte de coisa eu já fico com raiva dela mano, eu não te pedi nada eu tô só vivendo a minha vida você tá vivendo a sua mas vida que segue entende? agora se você me perguntar é diferente por exemplo olha que louco olha que louco ó, eu tô com essa minha camiseta nova aqui um negócio do bitcoin aqui bem pequenininho não tô te vendo ai, você não tá me vendo tinha esquecido já eu esqueço, tá? mas beleza tô com uma camiseta preta com um negócio escrito de bitcoin aqui eu desci no café da manhã aqui e o cara falou assim e aí, mano? porra, que massa esse parado esse camiseta do bitcoin e aí eu falei aí eu me interesso e eu falei e aí, você curte? e aí ele sim aí a gente trocou uma ideia mas o que ele fez? ele fez uma pergunta pra mim e aí eu me interesse aí eu conectei com ele agora se alguém passa assim e aí, meu nossa, eu te achei bonito vamos fazer umas fotos eu falei sai daí de mim mas você tá dando isso aí de mim entendeu? eu ia escapar eu ia fugir você tá entendendo o que eu tô dizendo? onde eu quero chegar? eu quero chegar aqui a forma que a gente fala pra quem a gente fala faz toda a diferença então é importante a gente tomar esses cuidados tá? então a gente vai assim, a gente vai treinar vai ter várias paradas no GPS a gente já tem tudo isso mapeado porque essa dificuldade não é sua é da maioria não é só sua é da maioria então assim a gente vai resolver essa parada mas precisa mudar a mentalidade depois você assiste de novo essa live na versão gravada com papel e caneta na mão anotando tudo anotando o passo a passo que eu te dei a forma que eu te falei porque parece detalhe parece simples mas faz toda a diferença faz toda a diferença faz mesmo porque se do se da maneira que eu tô fazendo não tá dando certo é porque alguma coisa eu tô fazendo muito errada exato tem que mudar essa parada primeiro primeira abordagem tá? não tem primeiro ou segundo não tem ordem, tá? mas nós vamos ter que melhorar a abordagem mas nós vamos ter que melhorar a fotografia também por quê? porque quando as pessoas falarem isso e perguntarem você pode mostrar o seu Instagram pra elas ó, esse aqui que eu tenho feito é muito legal e tal e aí o seu Instagram vai ter que estar com as fotos massa porque se não tiver com as fotos massa também não vão aceitar por quê? porque hoje não a minha tia a minha tia com o celular na mão tá fazendo boas fotos hum sacou? ai, se eu quero dizer que as minhas fotos são ruins não, eu tô dizendo que a gente vai ter que melhorar muito o trabalho porque as tia velha, olha lá as tia com o celular na mão as tia do Kunz elas tão vindo com força o celular tá cada vez melhor sabe? então assim, elas tão cada vez vendo mais conteúdo tu entende? então assim a gente tem que melhorar constantemente porque senão as tia do celular nos atropelam e ó eu não tô falando que a tia atropela eu tô falando nos atropela eu me incluo nessa parada por quê? porque eu tô aqui constantemente fazendo isso lutando pra melhorar quem não tá crescendo tá morrendo tá? então se você fizer nos próximos dias 10, 20 trabalhos que nem você fez com esse cara do é do da guitarra dos cabelos coloridos aí eu tenho certeza que você movimenta pra caramba o seu Instagram e movimenta a sua confiança também só que tem que fazer isso como o GPS manda uma foto por dia depois a gente vai introduzir os Reels uma série de outras coisas sim, sim faz sentido? não, concordo e eu tenho que escolher uma uma certa só uma modalidade pra fazer? não não você pode fazer tudo de preferência tudo quanto mais melhor se já tá difícil de conseguir com com várias possibilidades imagina se você só focar num nicho só pra mim não faz sentido né? é porque assim lembra uma frase show eu faço show eu faço muito raramente show eu tenho show e evento eu tenho muito raramente eu tenho mais festas de aniversário evento de empresa perfeito essas empresas tem gente essas pessoas podem te contratar pro ensaio de família então não você não precisa ter um nicho só eu sempre falo aqui não é o que você fotografa e sim como você fotografa não é o que que nicho você fotografa mas sim como você fotografa se você fez uma cobertura de um trabalho institucional de uma empresa e você fez vou inventar fotos espontâneas com conexões legais a galera pirou e a galera gostou naturalmente se esse diretor tiver uma filhinha um filhinho e tiver fazendo aniversário ele queira fotos assim porque ele gostou de fotos espontâneas desse jeito por que ele não pode te contratar pra um aniversário infantil ou simplesmente a esposa dele ficou gestante e não pode contratar pra gestante sabe? ou simplesmente sei lá alguma coisa vai acontecer na vida deles ali eles podem te contratar tu entende? sim é eu tenho pouquíssimos clientes assim mas que eu acompanhei casamento aniversário do filho mas assim é toda vez mas deveria ser é aborda eles faz quanto tempo que você não fotografou eles? vai lá aborda eles bora fazer umas fotos? bora renovar as fotos de família? usa sim usa aquela aquele scriptzinho que eu te falei de por que eles precisam por que eles precisam é vamos lá vamos fazer vamos fazer uma parada aqui se você tiver que vender fotografia pra mim agora o que que você acha que eu ia precisar de foto? me fala como é que você ia me vender ela? como é que você ia me convencer fazer um saio? tipo se você acha melhorar a sua foto de perfil você quer uma foto com a sua esposa é meio assim eu não sei vender mas você não tá vendendo eu só tô perguntando por que que eu mereço foto sus não é vender o que você merece ter uma foto atualizada sempre não é? não é porque ó da forma que você falou você falou que minha foto de perfil é ruim a primeira coisa que eu pensei a primeira coisa que eu pensei porra será que minha foto de perfil é ruim? pois é mas tem que melhorar isso é né o que que eu falaria e aí com uns que massa vi que você tá produzindo conteúdo pra caramba na internet todo dia tem post no seu instagram bora fazer umas fotos diferentes pra pensar nesses posts dá pra fazer algumas na rua dá pra fazer algumas mais sérias umas mais brincando no estilo do estilo de conteúdo que você faz você tá apontando às vezes pra um lado outras vezes pro outro caminhando jogando a câmera pra cima e aí você renova esse material todo pro pessoal do teu time poder usar novas fotos pra produzir os conteúdos já soou um pouco melhor né? bem melhor tu entende? tudo é uma questão de cara a gente não pode pensar na gente a gente tem que pensar na pessoa que a gente tá falando entende? então por exemplo é difícil eu fazer isso pra você porque eu não tenho nada de informação sua a não ser que você é uma fotógrafa por exemplo você tem família? não você é sozinha? tá e os cachorros? eu e meu filho e os cachorros tá seu filho e os cachorros qual a idade seu filho? 20 anos 20 anos o que que ele faz? ele estuda ele estuda estuda no que? o que ele estuda? teatro teatro é a família da arte né? é uma família da arte eu tô ligado porque que essas essas travas todas na hora de vender eu tô ligado eu também fiz teatro boa parte da minha infância e adolescência tá? eu tô ligado eu sou das humanas também eu aprendi eu aprendi a aprender a ser das exatas também né? quando eu comecei a empreender então dito isso é... e aí? quando foi a última vez que vocês fizeram o ensaio? você e seu filho? faz tempo eu tô marcando com ele faz tempo eu falo ah vai dar tempo aí no final não dá eu peguei essas duas últimas semanas pra fazer uns vídeos por uns amigos e assim eu nem ganhei muito tá? ganhei quase nada foi mais pra divulgar os trabalhos deles de música e tal nossa mas esses vídeos estão me dando tanto trabalho que eu jurei que eu não ia pegar mais vídeo nunca na minha pra fazer tá tá ó com a DSLR né? eu tenho duas câmeras de entrada tá duas Nikon vamos lá mas eu te espero ter feito outra pergunta então faz tempo eu tô pra marcar eu falo pra ele vamos fazer ah não hoje tá chovendo quando foi a última vez que vocês se trafaram? nossa faz um ano atrás um ano atrás ó não é tão pouco então vocês fazem ensaios constantemente quem fez o ensaio de vocês um ano atrás? não eu fiz o ensaio dele não a minha pergunta foi quando vocês fizeram o ensaio de vocês juntos mãe e filho acho que nunca nunca né? pô nunca esse seu filho estuda onde? é aqui próximo na Vila Mariana mesmo tá perfeito ele não pretende sair de casa? nunca pergunto isso pra ele não que você saiba né? coisa de mãe né? ele com certeza já tá pensando isso mas você como mãe não quer pensar não tá tá certa mas ó você acha que não merece fazer o ensaio de vocês na casa de vocês no seu chão de vocês? sim é isso então é uma forma de abordar isso tá vendo que eu tô tentando te fazer perguntas pra tentar achar uma forma de como eu te abordo e se escapou de duas vezes essas perguntas depois você diz que as pessoas que escapam você também escapa moça tá vendo quando eu te faço as perguntas você vai saindo pela tangente assim lá no sul lá no Rio Grande do Sul lá no interior a gente chama parece muçum de tão liso que você vai pegar o muçum assim muçum ensaboado você sabe o que é muçum peixe aquele peixe liso você bota sabão nele você não pega de jeito nenhum rapaz é bravo então o que eu tô dizendo pra você olha como você faz olha como você faz exatamente aquilo que as pessoas fazem com você natural então isso acontece e aí eu tô enfrentando isso agora eu vivo aqui tô fazendo tentando fazer isso tava te fazendo perguntas eu ia eu ia a minha ideia era pô eu vou tentar encaixar vai que a minha vou te agora eu vou fazer uma engenharia reversa tá cara vou tentar encaixar essa tá eu pensei comigo se ela tá pensando que o filho dela vai sair de casa eu pego no sentimento dela se eu pegar no sentimento dela e eu falo nossa tinha que fazer umas fotos de vocês antes dele sair de casa e eu fechar o ensaio com você na cara do gol aí eu não consegui te pegar nesse sentimento porque não é o sentimento que tá rolando aí aí beleza beleza essa pergunta não funcionou vamos pra próxima é assim que eu é assim que eu que eu consigo conexão com as pessoas sim sabe perguntando eu não entendi a sacada tu entende porque assim me interessando por você entendeu eu não perguntei ainda mas a próxima pergunta quantos cachorros você vai ter quantos cachorros você tem você entende assim dois beleza e aí que cachorro é é tipo cachorro cachorro é tipo cachorrinho é tipo cachorrão sabe sim eu ia fazer brincadeiras desse tipo é tipo vira lata é tipo vira lata então tá bom eu ia eu ia aí pra essa conexão e aí eu ia dizer que eu também tenho um vira latês lá misturado com um pastor alemão que na final das contas eu falo que é um pastor paraguaio né é tipo um pastor alemão mas não é bem alemão então ele é meio mistura meio paraguaio né então tu tá entendendo que se conectar com as pessoas não é difícil basta se interessar por elas sim eu entendi a sacada é isso que eu quero dizer obrigada é isso que eu quero que você faça quando você for falar com as pessoas agora se interesse por elas vá perguntando e aí elas e aí você vai encarar aí você vai vendo as oportunidades aparecendo aí na sua frente é treino sim é treino é treino é treino tá é treino e é fazer e não vai dar certo nas primeiras mas tem que dar certo tá bom tá bom tá bom posso me sentir tá oi consegui conseguir te ajudar bastante muito obrigada ó seja bem-vinda obrigada vamos dar ali com força total ligar no 220 vamos acelerar que eu quero esses 10 mil reais de faturamento aí seu não na minha conta mas na sua eu também eu quero ouvir na sua conta tá bom tá combinado tá gêmeo muito obrigada valeu beijo prazerzão valeu Obrigado.